Estamos de volta, estamos de volta com a nossa conversa de pé de ouvido. Joga no ar, vamos lá! Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. Olha, eu estou aqui com a jovem terapeuta ocupacional, doutora Juliana Bandeira. Como vai a senhora? Vai bem? Tudo bem. Tudo bem, Juliana? E ela veio falar de um assunto extremamente importante que é porque é criança com paralisia cerebral. É um assunto que realmente só ela no Maranhão entende e detém tudo isso através de técnicas que só ela sabe explicar. Explica pra gente, por favor, Juliana. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre uma técnica inovadora de tratamento para crianças com paralisia cerebral que é o Kinesiotape. E o Kinesiotape, Zé, ele foi desenvolvido no Japão por doutor Kenzo e atualmente essa técnica foi divulgada ao Brasil. Inicialmente usava-se apenas para uso esportivo. As imagens estão até mostrando um pouquinho da utilização. É o doutor Kenzo aí. E hoje em dia, nós já conseguimos, né, recentemente eu fiz uma habilitação no Rio de Janeiro para utilização em crianças, né, então é importante falar que é uma técnica pioneira aqui no Maranhão no tratamento de crianças com paralisia cerebral. É uma técnica realmente que está auxiliando a gente demais no tratamento, né, que é bastante complicado dessas crianças com algumas disfunções neurológicas. Quer dizer, esse vídeo aí é da aplicação de uma criança? Isso, isso aí está demonstrando um pouquinho da aplicação. Claro que existe toda uma avaliação prévia de onde é, essa é uma bandagem elástica e que cola na pele, né, nós precisamos avaliar. Mostra a bandagem aí, mostra a bandagem. Nós temos aqui alguns exemplos de bandagem. Na mesa aí. Nós iremos fazer inicialmente avaliação dessa criança, qual é a disfunção realmente que essa criança tem e quais são as musculaturas que estão, vamos dizer, deficitárias, para que nós podemos colocar realmente a bandagem dentro da lesão dessa criança. E esse procedimento é uma paciente que você fez? Pois é, isso aí é um paciente meu de consultório, né, onde eu estou colocando. Nós temos muita dificuldade porque essas crianças com paralisia cerebral, elas têm muita esparticidade, que é essa rigidez. Então aí eu estou demonstrando em um bebê, né, a gente já pode utilizar em bebê, inclusive eu uso em pacientes na UTI. Então é um bebê muito rígido, que não abre a mãozinha pela esparticidade, por essa lesão neurológica. E com a aplicação da bandagem, aí a gente já consegue observar, né, que ele já consegue ter esse polegar mais aberto, abduzido e consegue, né, ter uma manipulação. Uma criança assim, ela não consegue brincar. Então a gente precisa se preocupar com a questão lúdica dessa criança. E o Kinesiotape, ele veio para facilitar essa funcionalidade dessa criança, esse brincar que muitas vezes essas crianças com paralisia cerebral têm uma dificuldade. Agora eu vou chamar um antes e um depois. Veja aí, ó, vamos lá. Cadê? Isso. Aí nós temos algumas questões, nós podemos utilizar em lesões nervosas e é um paciente... Aquele antes primeiro está com a mão praticamente caída, né? Exatamente. Então a criança chega para mim com essa mãozinha caída e depois da aplicação ela já consegue ter uma funcionalidade de mão. Aí nós estamos a faixa Fabreform, que também é outro método de tratamento, onde essa criança chega para mim com essa mãozinha fechada e eu envio ela para casa, para a mãe com essa mãozinha aberta. Aberta, interessante isso. Então isso é uma coisa realmente muito gratificante para o paciente e para essa família. Aí nós estamos mostrando ali uma criança com uma deformidade no pé, um pé aqui no ovário e após a aplicação das faixas, essa criança consegue pisar. A gente consegue colocar essa criança de pé e possivelmente trabalhar uma marcha nessa criança. Onde é que a senhora está atendendo? Bom, eu atendo em consultório, né? Tem um consultório. Aonde? E na clínica Hidrovida, lá no Renascença. Tem os meus, deixei os meus contatos, o meu e-mail. Vamos mostrar aí, olha, prestem bem atenção, atenção papais, atenção mamães, para a técnica da doutora Juliana Bandeira, que até me emociona, viu Juliana? Eu sabia que você aqui no Maranhão tem uma mulher hoje especialista em devolver a vida. A funcionalidade das crianças. A funcionalidade das crianças, olha aí, olha o contato. É o jtbandeira, arroba hotmail.com e o 873-9650. Olha, 873-9650, que coisa linda, né rapaz? Você saber que existe hoje no Maranhão essa técnica, quer dizer, só a senhora pratica isso aqui no Maranhão? Isso, em crianças sim. Em crianças sim. Em crianças sim. E nós estamos, essas faixas é importante falar, da dificuldade que nós temos de material, porque todas essas bandagens vêm dos Estados Unidos. No Brasil a gente ainda não consegue comprar. Todas são importadas dos Estados Unidos para a gente. Ok, eu queria repetir o telefone mais uma vez, produção. O telefone, é importante repetir o telefone aí, ó. 873-9650. A senhora, onde é o consultório, lembra que a senhora falou? É na clínica Hidrovida. Onde é que fica? É ao lado da Academia da Lagoa. Ao lado da Academia da Lagoa. Ao lado da Academia da Lagoa. Está vendo aí, ó. Você que tem problemas dessa natureza, está aqui a doutora Juliana Bandeira para resolver. Doutora Juliana, muito obrigado. Eu acho que o assunto foi de interesse altamente coletivo. Eu fico muito feliz em trazer à tona na televisão um assunto dessa natureza. Isso. Eu só queria convidar, Zé, se possível, nós... Eu sou professora do Selma também, né? Da disciplina de pediatria e nós iremos fazer uma jornada agora em novembro, dia 9, 10, 11 e 12 e a jornada de terapia ocupacional. E nós vamos aprofundar esse tema para quem gostaria de conhecer melhor, até famílias, profissionais. Então, nós convidamos vocês a participar da jornada de terapia ocupacional do Uniceu. Será 9, 10, 11 e 12 de novembro. 9, 10, 11 e 12 de novembro. Vá lá. Vá lá, você que tem problemas em casa. Está aí, doutora Juliana Bandeira. Chegou para salvar. Conversa de pé de ouvido. Volta quando necessário for. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. Olha, veja bem, né? Veja. Repete o telefone de novo da doutora Juliana Bandeira. Repete. 87, 13 e 96, 50. Mas é impressionante isso. Eu fiquei impressionado com esse trabalho, viu? Muito impressionado.